Somente este ano foram registradas mais de 390 mil infrações de trânsito em Salvador. São quase 600, são quase 60 multas por hora. Hoje, no período de apenas duas horas, nossa equipe flagrou diversas imprudências. As imprudências no trânsito estão por toda a parte. Na federação, fazer uma conversão em local proibido é algo que se vê toda hora. Olha aí, um já foi e o outro também. É a famosa roubadinha. Neste outro ponto, a placa que indica a proibição é ignorada. Esse aí atrasa o trânsito para cometer a infração. Enquanto uns fazem curva onde não pode, outros avançam o sinal vermelho. Tudo dificulta, a sinaleira, eles não respeitam o sinal. E por aí vai, a gente às vezes toma algum susto no trânsito. Neste ano, os motoristas soteropolitanos já foram notificados mais de 390 mil vezes. Um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Para entender melhor esse número, basta fazer uma rápida conta e constatar que são cerca de 60 multas por hora aqui em Salvador. Dirigir em alta velocidade já rendeu quase 175 mil notificações. Avançar o sinal, quase 100 mil. Dirigir usando fones de ouvido ou telefone celular, cerca de 20 mil. Não usar o cinto de segurança soma 12.300 ocorrências. 600 agentes de trânsito fazem a fiscalização em Salvador. 80 fotossensores e radares ajudam a flagrar irregularidades. Fazer isso aí, estacionar em locais proibidos, é outro problema no ranking de infrações. Resultou em quase 54 mil registros na Transalvador. As pessoas têm que se conscientizar que a cidade não tem mais para onde crescer. E nós temos que continuar ocupando o mesmo espaço. Para isso tem que haver muita conscientização de quem dirige, de quem está a pé também, de quem está usando o transporte coletivo. A Transalvador promete apertar o cerco com novos equipamentos, mais modernos, que devem ser comprados via licitação prevista para os próximos dois meses. A principal vítima dos acidentes de trânsito é o pedestre. E para problemas como este, são problemas tão lógicos que seria quase que desnecessário querer ensinar alguém sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade em uma via e também respeitar o sinal vermelho, porque isso é uma questão de segurança básica. Obrigado. Obrigado.